Aê, o menorzinho do Dic, que vai mandar o Mortar agora lá, caralho viada, caralho porra, caralho, os moleques são pica mesmo, gostou, até parei pra filmar, vai Melão, porra, vai, 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 vai Melãozinho, puta que pariu, maluco, tô de carro ali, mano, caralho, os moleques são pica mesmo, deixa eu dar um zoom nos moleques lá embaixo, você quer que filme elas não? Fudeu, estão filmadas já, já era, caralho, os moleques são pica mesmo, maluco, é o bloco do Dic, é só Dic, tem Jerusa não? Tem, tem Jerusa, tem, Melão tem Jerusa também, é Barro, Jerusa, Dic, Dic 1, Dic 2, Quitam, eu tenho esse balão, beerspobelo é barro? Vamos mandar um patrão, rapaz, facilma, tá? É tudo misturado, tudo nois. Tudo dois, tudo dois, Vilão, tudo dois. Bebora Léo, olha, vai vou olhar um patrado, vem lá, filma! Aí, sweeping, pra cá, com o bateiro, vem pra cá! Pera aí, como ele fica atrás aqui? Alvoeta, vamos encontrar o patrão de passagem aqui. Vai aqui galera, olha aqui ó Deixa o balde passar, deixa o balde passar Olha o balde passando Vai que ele te cabeçando o balde vai Pera não, pode parar aqui galera DJ Fugui É tudo doce Vai, prepara aí, prepara Tá de perto demais cara, tá parecendo só o rosto dele porra Vai 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 Caralho Caralho Tá isso aí Do SOS Tá esse aí de cabeça Se enraa é sacado Caralho Quase o caixinho do negão Caralho Vou pro disposição Vou atacar o grus Quem vai? Quem vai? Filma! 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 Vai, menor! Que, mortal? Agora eu vou gravar aí agora! Jogar no face! Porra! Tem uma lula de cabeça! Vai, vai! Caralho! Água limpinha! Caralho! Vou encerrar o vídeo, hein!